Eita, minha gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês, né? Vamos se arrumar. Como é que uma crente se arruma pra ir pra igreja? Pra malhar, ganha essa roupinha aqui, minha gente. Olha aqui. Estou com essa roupinha aqui, ó. Olha o preço no meu braço. Ninguém tá vendo, certo? E esse vestidinho aqui maravilhoso. Pode usar um vestido ou uma calça, vocês que sabem. E o vestidinho é muito longo e muito gostosinho. Olha aqui, minha gente, como é lindo. E vamos arrumar, né? Como uma crente se arruma pra ir pra malhar. Já botei aqui muito protetor, certo? Vai até no outro vídeo de protetor. Aí agora vamos vestir, né? Vou procurar um top, né? Porque a negra aqui é... Mas quando procura um, não acha, né? Ou senão eu vou ficar com essa blusinha ali. Que eu tô achando melhor. E aí... Vou ficar com ela mesmo. Porque o meu top... Está me arrachando. Mas eu tô emagrecendo, meu povo. Glória a Deus. Aí eu vou vestir aqui... O que que eu vou com, minha gente... O meu desprezo... Eu vou com o vestidinho... Ou vou com o conjuntinho? Quero saber, hein? Vestidinho. Eita, que vocês não estão vendo, né? Deixa eu botar vocês mais pra baixo. Ó. Vestidinho. Tá vendo? Em cima do joelho. Vestidinho. Aí agora eu vou botar a calça pra vocês. Pra vocês verem. Peraí. Ó, minha gente. Eu acho que eu vou com o vestidinho e com o short. Porque hoje é braço. Aí amanhã eu vou com... Uma calça. Que amanhã é glúteo. Eu gosto sempre de quando é glúteo fazer com calça. E braço eu gosto mais de ficar... Despojada. Sabe, gente? Aí agora eu vou botar aqui o tênis. Aqui a minha meninha. Eu gosto de me sentir mais leve que a... Que é o tênis que eu menos gosto. É braço. Mas a gente tem que fazer, né? Quando ficar com o braço mole. Esse cacodácio só vai se desatando. Pronto. Vai, vai, vai. Prontinho. Pronto. Ficou assim. Aí agora... Eu vou botar aqui... Deixa eu levantar vocês. Um lacinho, porque quando ele estugar, ele vai ficar bonitinho com o lacinho. E a blusa tá aqui. Vestida com ela. Pronto. Tá muito top. E agora... Tá aqui, né? Porque vocês sabem que eu... Eu gosto de vida. Estou pronta, meu povo. Dá pra dois reais pra ver se... Quanto reais pra vocês vão andar. Tapioca passa. Dá pra mim com a tapioca. Prontinho. Estou pronta. Mas é isso lá pra fora pra vocês verem. Melhor. Pronto, minha gente. Eu levantei vocês. Pra vocês verem. Ficou melhor assim, tá vendo? Com o tênisinho. Show. Aí eu vou gravar um pouquinho do meu treino de braço pra vocês verem. Sim, bom. Estou aqui, minha gente. Guardando o... O treino é pra levar, pra gravar pra vocês o meu treininho de braço. Não dá mais. Eu gravei treino. Não foi pra vocês gravarem. Nossa professora tá me voltando. Eu não faço parte do meu treino. Não, não. Obrigado. 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 Dispensações. Obrigada.